Fala, bravos guerreiros! Estamos aqui realmente... Falar de um tema chato, uma situação complicada que está acontecendo no nosso esporte. Infelizmente, mais uma vez no nosso país, as coisas estão sendo distorcidas, certo? A bola da vez é o airsoft, os nossos marcadores de airsoft estão sendo colocados como culpados do aumento da criminalidade, porque os vagabundos, os bandidos, os marginais estão usando os nossos marcadores. Na verdade, não são bem os nossos marcadores, porque utilizam marcadores baratos de spring, ação por mola, um tipo de marcador que nós não utilizamos nos jogos, um tipo de arma que fica complicado para se usar em jogo, porque você tem que estar sempre engatilhando, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que nós vivemos em uma cultura onde o problema não é tratado como se deve. A busca não é por uma solução, e sim sempre é uma forma de transferir a responsabilidade para outras coisas, sejam elas os objetos e outras tantas coisas que podem servir de exemplo. Assim como já houve o caso antigamente da mídia sensacionalista bater muito pesado no caso dos pitbulls, que eram os animais assassinos, que eram um monte de coisa, e hoje já se percebeu, já é óbvio, que o problema é o dono do animal, sempre o ser humano. Foi assim também com a arte marcial, durante muito tempo, com luta vale tudo, etc., que eram animais, que eram gente doida, que era isso. E hoje o MMA é o esporte que vem cada vez mais crescendo, mostrando que com organização dá para fazer. Então a dica para nós tirarmos disso tudo é o seguinte, nos organizarmos, nós praticantes de airsoft, todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabem que somos pessoas de bem, temos médicos, advogados, professores e diversas outras profissões, sempre trabalhadores, pessoas de bem, que investem num esporte, num hobby, uma coisa que, um esporte que tem como valores caráter, honra, respeito, patriotismo, valores que a sociedade está cada vez mais se perdendo aí com isso. Então o airsoft é uma coisa que vale a pena ser valorizada dentro de uma sociedade, lembrando que é um esporte, é um hobby, é uma diversão, não faz mal a ninguém, atira umas bolinhas de 6mm de um material plástico, quer dizer, não é letal. Então tudo que está se falando aí realmente não passa de um sensacionalismo aí de péssima qualidade. Então pessoal, a dica que eu dou para os praticantes de airsoft é uma só, vamos continuar nos organizando, vamos valorizar, vamos seguir as regras, a risca, vamos ser chatos com os nossos colegas de jogo, vamos exigir sempre um rigor com regras, com forma de transporte, com manuseio do equipamento, para que possamos estar cada vez mais nos organizando e crescendo e deixando o esporte mais profissional, que é esse o caminho para nós sermos respeitados. Para a mídia realmente não tem muito o que dizer. Eles estão aí vivendo disso, vivendo de pequenas migalhas de confusão, de briga, de debates, que o objetivo sempre é criar o atrito, o confronto, e eu não vou entrar nesse mérito. E para as pessoas de bem, que não praticam esporte, a dica que eu vou dar é muito simples. Pesquisem, busquem formas de obter conhecimento diferentes do que esses veículos de comunicação, não assistam esse tipo de programa, são programas que tendem a criar uma cultura do medo, mostram sempre desgraças, coisas ruins, que acho que nenhum de nós tem que ter isso na nossa vida. A gente tem que buscar realmente alegria, coisas bacanas. Então, a minha sugestão é essa. Pessoal, tudo de bom, desejo a todos uma semana maravilhosa e aquele abraço.